Bora tirar as dúvidas de bonsai? Você está no quadro ABC do Bonsai Responde Segue no vídeo Olá amigos e amantes da arte do bonsai McDonald e Fernandes Para mais um ABC do Bonsai Responde Onde eu tiro as dúvidas de vocês Que ficaram lá nos vídeos anteriores Gente Posta comentário Posta suas dúvidas Que as perguntas boas eu printo E eu respondo aqui para vocês E a primeira Veio do Espaço Botonista Mac O Carlos Tramujas Vende somente para a lojista Ou posso ir e comprar uma única planta No viveiro dele Pergunta Top Tramujão gente É um cara muito simples Um cara muito gente boa, nota mil Então se você quiser ir lá Comprar uma planta Não tem problema O que eu não recomendo Como profissional É que vocês vão lá Fica tomando o tempo dos funcionários E aí não leva nada Sabe? Vocês tem que entender que aquilo lá É uma empresa É o trabalho do cara Então ele tem um monte de funcionário para pagar E ele vende uma planta assim Só que tem um problema né Tem um problemão nessa história Quando você chegar lá meu amigo Eu duvido Duvido Você vai trazer uma planta só Duvido Gente Primeiro Você chega lá Você olha uma planta Você fala Puta essa aqui é linda Você para ela para mim Vou dar mais uma olhada E quando vê Você olha outra Puta velho Era a planta que eu sonhava na minha vida Não, não Cancela aqui Pega essa Aí beleza Você está andando lá E quando você vê Você fica perdido Lá tem muita planta boa Mas é muita Quando eu falo muita É muuuita São milhares E milhares E milhares De plantas Tem para todos os gostos Juníperos Floríferas Frutíferas Então Vão lá Faça uma visita Compre uma plantinha com ele Que eu tenho certeza Vocês vão achar coisa boa Só tem um problema né Tem umas plantas lá Meu amigo Que ele não vai te vender Mas nem a pau Tem uma coleção dele lá Você pode oferecer O dinheiro que for Ele não vende Ele é Ele Quando ele dá a coleção Ele fala Não, essa daí não está à venda Mas vale a pena a visita Vocês vão gostar A segunda pergunta Veio Do Vanderlei Rodrigues Essa pergunta é muito boa Muito Mec Por que a terra do meu bonsai Está estufando Para cima Do vaso Vanderlei Meu amigo Isso significa Que já passou Da hora De fazer O transplante Do seu bonsai Então o que acontece Começa a encher Tanto Tanto De raiz Tanto Que as raízes Elas vão engrossando Automaticamente Vai subindo Vai estufando Vai estufando E dependendo Da espécie Meu querido Tem uma má notícia Para te dar Não vai subir Vai estourar Se for um taxódio Um ficus Quer ver uma planta bruta também A caliandra Eu acho Se você deixar muitos anos Vai estourar o vaso E ó Estou falando de vaso bom Então dependendo Da quantidade De tempo Que você deixou A planta lá Adeus dará Tranquilo e calma Enraizando Vai rachar Ou vai rachar o vaso Ou vai estufar Uma das duas Então Siga uma programação As plantas Que forem De folhas lisas Tenta transplantar A cada dois anos Se for de enraizamento rápido Que nem por exemplo Caliandra Ligustrinho Humus Gente, humus é doido Para estourar vaso Pensa Pensa em uma planta Bruta Uma bichinha bruta mesmo Ela tem uma força Na raiz Sabe aquela Aquela planta Que você fala Caramba E ela estoura vaso Rapidinho Então essas plantas De crescimento Muito acelerado Muito rápido Aí eu aconselho Vocês A transplantarem Uma vez Por ano Estátua Pode ir Acabou a bateria Então eu vou ficar Aqui na estátua Pode ir Não E agora Não Agora pode ir Não Já chegou Não Eu esqueci Que era a pergunta Onde que eu estava Ih cara Pera que eu vou lembrar Ah tá Parei lá no humus O bicho é bruto Então Folhas planas Que tem crescimento Rápido Um transplante Por ano Transplante Para quem não sabe É tirar a planta Do vaso Podar as raízes Cortar lá 30, 40% Colocar no mesmo Vaso E encher de terra De novo Substrato Do bonsai Beleza Deu para entender Agora as plantas Que já tem um crescimento Um pouco mais lento Tipo acer Azaleia Deixa eu lembrar Jabuticaba Aí você pode fazer A cada dois anos Dependendo Do substrato Percebeu Que a planta Está estufando Meu amigo Corre fazer Transplante Porque se não Seu vaso Vai rachar Aí Não adianta Vim chorar as pitangas Porque Vaso colado Com Superbonder Fica feio Para caramba Mas eu sempre Faço isso E a terceira Pergunta Veio do Euler Batista Mec Pode colocar Porta-adubo Em cima Do musgo Ou é melhor Fazer um buraco No musgo E colocar O Euler Então O musgo É uma planta Muito 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 Sensível Então qualquer Adubo Que você Colocar Por cima Vai queimar Não tem jeito Meu amigo Se você Colocar Osmocote Então Vai queimar Que é uma beleza O musgo Já é difícil De pegar Você fica ali Regando Três Quatro Meses Umas duas Vezes Por dia Para ele pegar Pegou Beleza Coloca Adubo Em cima Não Recomendo Se você For utilizar Osmocote Sabe O que você Faz Pega Uma faca Sem ponta Abra Um tapetinho Assim Abra Um buraco No substrato Enche De osmocote E cobre E coloca A terra Por cima E cobre Porque se você Colocar O tapete De musgo Em contato Com o osmocote Vai Secar Vai queimar Aquele Aquele musgo Ali Isso serve Para os orgânicos Também Levanta Ali um tapete Sabe Enfia assim No vaso Levanta Abra um buraquinho Com o rachi Faz aquele Conezinho Que eu sempre ensino Vocês nos vídeos Coloca o adubo Cobre de terra E põe Show de bola Vai manter Seu musgo Aí Vivinho Vivinho Da Silva E a Quarta E última Pergunta Veio do meu Amigo Felipe Zarantonelli Felipão Um abraço Para você Irmão Tamo junto Felipe Vem aqui Na loja Direto Meu Posta comentário Em todos os vídeos Eu leio todos Leio todos Vai achando que não E o Felipe Perguntou assim Caraca Mec Que plantas lindas Muito top Mec Na bacia Na bacia Com crescimento intenso Dá certo Ou tem que fazer No vaso Que limita O crescimento Tamo junto E obrigado Felipão Essa pergunta é boa Planta de crescimento Rápido Gente Tem que ficar Muito atento Quer ver só O vacilo Que eu dei Eu vou mostrar aqui No celular Para vocês O que aconteceu Com o ácer Segue aí Esse ácer Estava lá No riacho McDonald's Esqueceu Dele Lembra dele? Quem é que lembra Dessa planta aqui? Essa planta aqui Eu dividi em dois Olha que maravilha Olha isso Olha só Que Pera aí Deixa eu dar Deixa eu dar o foco Agora sim Olha que maravilha Esse galho aqui Já era Já era Aqui não marcou ainda Mas eu vou tirar amanhã Mas aonde Aqui já começou a marcar Ih cara Não quer focar Começou a marcar Aqui Já cobriu Aqui o arame Está marcando E olha Aqui a planta Cresceu tanto Que cobriu É isso que acontece Quando a gente esquece o arame A planta cobre Não tem jeito Amanhã eu vou trabalhar Essa planta aqui E vou Dá o foco aí E vou mostrar ela Para vocês Ah gente Eu estou mudando aqui O viveiro agora Dei mais uma mudadinha Aqui Calma que eu estou organizando Para ficar bem bonito Para vocês Aguarde Então Filipão Não vacila Eita Está vendo gente Aí pega ele aqui Ele está caindo Na traseira Ele está velhinho Meu Deus do céu Ele cai Os quartos Que nem falam os antigos Meu ator da Globo Está velhinho Mas é meu parceiro Esse aqui Falaram Fui levar No veterinário Falaram que tem que sacrificar Esse é meu parceiro Vai ficar comigo Até o último dia Você vai ter que me aguentar Até o último dia Viu cara Até o último dia É O pai fica brincando Com ele Tadinho Que bafo Meu Deus do céu Mas que bafo Felipão Então fica ligeiro Irmão Liga o estrinho Humus O próprio ácer Dependendo se ele estiver No vaso grande Cara Se você for colocar Na bacia Só faz a aramação De tronco Para dar movimento Na linha de tronco Se você fizer nos galhos Vai marcar muito rápido Ou então Fez a aramação Fica de olho ali Toda semana Começou a formar lábio Em volta do arame Tira Correndo Isso aconteceu comigo Numa primavera Bungavilha Aqui Eu ia lá Cada dois, três dias Opa Ainda não formou lábio Deixa lá Dois, três dias Hã? 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 Não formou lábio Então tem que ficar muito atento Com as plantas De crescimento rápido Na bacia Normalmente A gente dá movimento Só no tronco Depois A gente começa Os galhos primários E aí No vaso Começa Os secundários Terciários E por aí vai Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tamo junto E Não esquece De se inscrever E deixar o like Né gente? Por favor Hã? Não dói mano É só virar o celular E dar o joinha Juntamec Tamo junto E já vai começar a chover Pô Olha que sorte Vai ter sorte assim Lá na ABC do Bolsaio Pra não falar Que é mentira minha Olha lá Né Thor? Vamos correr Que tá aqui Que lascou né? Tamo junto gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.